Pra quem não assistiu o último vídeo, deve estar surpreso, mas sim, voltamos para o Chelsea, tá? Simplesmente o time que nos revelou para o futebol, onde também conseguimos nossas primeiras grandes conquistas. E olha só, temos aqui o Lucas e o Neymar. Será que esse encontro vai rolar em breve? Eu digo encontro dentro de campo, ele jogando pela esquerda e eu pela direita. O Ney aqui já tá velho, 35 anos. Velho pro futebol, né gente? 35 anos o cara é novo ainda. E ele tem 80 de classificação geral. A classificação geral dele caiu muito. Então, eu não sei se o treinador vai botar ele titular, mas o treinador tem colocado titular o Moreira. Aquele mesmo moleque que jogava às vezes quando a gente tava na nossa primeira passagem no Chelsea. Ele ainda tá aqui, ele já tá com 23 anos agora e não evoluiu muito, tá com 78. E aí tem também o Ansu Fati com 87, mas ele é reserva até o momento. E o Sterling, e tem o Ney, mas até o momento o Ney não jogou. Bom, teve alguém nos comentários falando pra eu mudar minha nacionalidade pra gente jogar a Copa do Mundo. Só que não dá, gente. Eu comecei o modo carreira jogador dessa vez no PlayStation, no PS5. E cara, isso aqui não dá. É bloqueado. Se eu tivesse feito no PC, eu conseguiria com o mod alterar. Mas aqui no PS5 eu não consigo fazer isso. É uma pena, porque a gente vai ficar fora da Copa do Mundo nessa história. Infelizmente, não tem o que fazer, gente. E bom, temos o Leicester, né? A gente tá com 4 pontos na 11ª posição. E já vamos começar com tudo aqui. Moreira titular novamente. O treinador tem um caso com o Moreira aí que eu não sei explicar pra vocês. Vamos lá, hein? Já pega o camisa 10 aqui, vai pela ponta. Segura. Esperou passar o Nukunku. Bolão pra ele. Não consegue. O Akane chegou bem. Olha o Fofana. Ganhou. Tocou no Lucas. Já passamos aqui. Bola pro lateral direito. Tome. Não consegue. Não consegue. Fica ali pressionando. Fez a falta agora o Tome. O juiz mandou continuar. Agora ele deu a falta. Doideira. Olha o Leicester chegando pela ponta. Epa. Balançou bonito. Lá vem os caras. Adiantou bem. Chutaço. Golaço. Rapaz, jogada individual bonita do camisa 9 do Leicester. 1x0. Olha, ele deu uma penteada. Duas penteadas. Tirou. Aí o 5 tentou fechar. Ele deu uma adiantadinha. E aí não deu pro Sanches. 1x0 pro Leicester. E agora vem o camisa... 10 escapando aqui. Traz pro meio. Vai passar aqui na ponta. No concu. Fofana. Que jogada, Moreira. Fala dele. Gol. Que jogada absurda. Absurda do Chelsea. É isso, Chelsea. É isso que a gente quer, mano. Olha isso, hein. Tocou bonito. Trabalhou bem. E o Moreira aparece sozinho. Pra finalizar bem. Tudo igual. 1x1. Já roubamos a bola. O cara tentou driblar ali. Ai. Brigamos de novo. Ganhamos. Fofana. Dá pra jogar pra ele. Devolveu pro Lucas. Vem três dedos por cima. Pegou. Iverson. Olha os caras chegando. Olha os caras chegando. Vai no toque de bola. Cuidado. Fecha. Cuidado. Chute. Sanches pegou no susto, mas pegou. Olha o escanteio. O Sanches. Fez uma defesa estranha, mas salvou. O Leicester tá jogando bem, pô. Escanteio. Cabeçada. Sanches. Mano, parece que o Sanches tem uma força na mão impressionante, né? A bola vai e ela voa quando encosta na mão do Sanches. Cara, será que a gente vai tomar gol de cabeça? Que isso, gente? Não é possível. O time não ganha uma na jogada aérea. E teve um jogo no vídeo passado que foi assim. Até a gente tomar gol. Que isso? Vídeo passado foi assim. Acho que o time adversário teve um seis. Escanteio seguido. Até os caras marcaram em gol. Opa. Deu uma balançada. O cara veio. E aí, ó. Toma cartão amarelo aí o jogador do Leicester. Boa bola. A gente já tenta escapar. Eles estão fechando bem aqui ao meu lado. Vamos procurar o Nukunku. Vem a tabela de novo. Fofana tentou. Ó, os caras chegando de novo. Cuidado. Que bolão. Chute. Mano, a sorte é que ele chutou fraco. O Sanches saiu rápido e saiu bem. A bola foi muito alta, mas a gente consegue escapar. Vai levando pelo meio. Vai levando. No camisa 10. Escapou. Toca no Nukunku. Ele devolve pro Lucas. O chute. Que defesa do goleiro. A gente acertou na veia, mano. Foi uma paulada absurda. Temos escanteio. Vem o cruzamento. Nossa senhora. Na orelha. Vamos lá. Que bola lá no meio da... Passou por todo mundo, mano. Já roubei, hein. Roubamos bem demais a bola. Se manda ele. Traz bem pelo meio. Vai cortando. Já toca. Que bolão. O Gart. Moreira. Bateu. Gol. Moreira Júnior faz de novo. Fala no homem, pô. Tá me... Mano, tá me destruindo, né? Tá calando minha boca, pô. O Moreira Júnior vai mostrando porque é o titular. Que boa jogada, hein. A gente puxou pela esquerda. A gente levou bem. Quer dizer, a gente puxou pelo meio, né? A gente foi cortando pro meio. Tocamos no Gart. O Gart achou ali o Moreira e o Chelsea vira. Opa. Opa. Vem o Moreira. Ele passa pro Lucas. Vem o Lucas. Domina. Por cima. Pra fora. Pênalti. Que isso? Mano. Eu consegui dominar e dei um toquinho por cima. Foi forte. Mas o goleiro chegou atrasado. É ele, hein. Lá vai ele. Lá vem o Camisa 10. Bateu. Gol. Gol. O Camisa 10 bateu. E bateu bonito. Ele nunca perdeu um pênalti na carreira, hein. Não que eu lembre. Acho que não, né? Acho que nunca... Nuncas. É ótimo, né? Nunca perdemos um pênalti. Olha como ele vai na categoria. Tira do goleiro. Faz o dele. E o Chelsea abre 3x1. O Chelsea melhorou bastante no segundo tempo. O cara vai perder a bola, hein. Tá ficando... Ó, a Moreira ali pressionando. Caramba. Ele tá chamando. Hum... Botou na estica. O Akanji salvou. Ansofate. Tocou bem. A gente puxa aqui. Vem a marcação. Bola aqui pro lateral. Rovela. Bola vem no meio. O Garte. Tenta a tabela rápida, não deu? Bem... Jogando bem demais o Chelsea no segundo tempo, mano. Muito, muito bem mesmo. Vai, Rovela. Vai lá. Vai lá, Rovela. Fecha aí, cara. Acho que o Rovela não é lateral, né? Mas tá atuando ali, ó. Atuando bem, tá? Mandou muito. Final de jogo. 3x1. Belíssima virada, mano. Belíssima virada. Mesmo Moreira tendo marcado dois gols, a gente foi o melhor da partida com nota 10. E posso falar uma coisa pra vocês? Que já até falei no vídeo passado. Como é bom tá de volta, mano. Como é bom jogar no Chelsea. Cara, é o time mais legal. Claro que eu só joguei no Barça e no City até o momento. O Barça também até que era legal. O City é um desastre total, tá? Mas o Chelsea, dos três, no modo carreira, é o time mais gostosinho de jogar. É o time que funciona bem. Os volantes ajudam. Não quer dizer que a gente vai ganhar todos os jogos. A gente já até empatou ali. Vai acontecer de perder, de eu ficar irritado, de o time não responder direito. Mas funciona muito melhor que o City e funciona melhor que o Barcelona. E bom, a gente tá chegando no nível máximo, né? Eu acho que até 50, ó. Falta pouquinho. Últimas horas da janela de transferência. Vamos ver se vai rolar alguma contratação do Chelsea. Bom, saiu o sorteio aqui da UEFA Europa League. A gente não tá na Champions League. O Chelsea não se classificou na temporada passada e tá no grupo E. Tá aqui com o Genki, com esses outros dois times que... Se eu falar o nome aqui, eu vou falar errado, muito provavelmente. Mas esse é o nosso grupo aqui da UEFA Europa League. Claro que eu preferia jogar Champions, mas a gente não tem esse título. Então a gente pode buscar essa temporada. Seria legal mais um título aí pra nossa estante. Jogo contra o Fulham e olha só, o mesmo time, hein? Praticamente o mesmo time, né? Algumas mudanças no meio campo, eu acho. E o Moreira segue titular, mas se ele jogar bem como ele tem jogado, tá tudo certo. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Milani. Olha os caras chegando. Tocando bem a bola, o Barros bateu. Travar. Tá vendo como o volante funciona melhor do que os volantes do City? Os caras tão na frente da defesa ali tentando bloquear o chute. No City, mano. Era desligado isso. Boa bola. A gente já domina girando e girando muito. Lá vai ele, o Camisa 10. Bota na frente. Ganhamos na velocidade. Tá com energia, tá com velocidade. Lá vai ele pra fazer. Bateu no cantinho. Gol! Comemoração debochada do Camisa 10. O que determinou esse gol, mano, foi a dominada já muito rápida. A gente dominou girando bem. E aí, velho. Começo de jogo, a energia tá lá em cima. Pra pegar ele na velocidade é difícil. Boa bola. Já domina girando bem de novo. Se manda. Voltando. Ai, mano. Aí viajei, né? Olha o Moreira Jr. Ele tá jogando um futebol absurdo. Boa. O Gart. Fofana. Tentou bem, Fofana. Tentou bem. Ó o time trabalhando ali com os volantes, tá vendo? Escapamos bem no meio de dois. Tocou no Moreira. Nossa, chegou firme ali a marcação. Ó os caras tabelando. O Orbán bateu no cantinho. Essas bolas me irritavam do Sanches, né? Ele tá fazendo uma boa temporada. No início de temporada, mas... Ó, defensável, tá vendo? Braço curto, mano. Braço curto. É um perdido no jogador ali que ele não sabe onde tá a bola. Tomiasso tocou no Lucas. Bola pro Fofana. Que bolão. Ajeitou no Nuno com o cu. Vai, vai. Pegou o goleiro. Descanteio. Cruzamento. Vamos lá. Tentei fazer um negócio diferente. Acabei errando. Que arrancada do jogador. Do Fofana. Vai levando. Rapaz. Driblou. Olha a jogadaça dele. Levou de novo. Nossa senhora. Boa. Boa bola, Moreira. Te ajeitou aqui. Cara, deu certo essa jogada. Não sei como. Lá vai o Tomiasso. Se manda. Pode tentar o cruzamento. Cruzou. Rapaz do céu. Não, Gart. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Sanches. Sanches. Agora ele salvou demais. Ai, ai, ai. Sanches de novo. Agora uma deficiência forte desse time do Chelsea. A bola é aérea, manos. Cada escanteio é um trabalho. Pô, Moreira. Tirou bem. Já domina tentando virar aqui rápido. Conseguimos levar. Ninguém me acompanhou. Se o Fofana estivesse ali, eu ia fazer o passo para ele. Se manda. Lá vai ele. Bateu. Caixa. Gol. Ele faz. Se deixar ele arrancar toda hora, vai tomar gol o tempo todo. Tira com a perna direita. 2 a 1 para o Chelsea. Olha o Orban. Cortou para o lado. Chute. Ai, 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 ai. De novo escanteio. Vem o cruzamento. Ai. Nossa, na trave. Tome tira dali de qualquer jeito. Rapaz, cada jogada aérea aqui é um problema. Boa roubada, boa roubada. Ansufati, Fofana. O contra-ataque está armado. Lá vai o Camisa 10. Se manda. Tem a chance. Vai bater. Tirou. Não. O goleiro pegou com a perna. Como, velho? Que defesa foi essa? A Premier League vai entrar em campo novamente. A gente faz a finta. Lá vem a bomba. O que foi isso? Eu nem... Mano, nem eu sei o que eu fiz. O Fulham se manda para o ataque. E a gente está aproveitando só no contra-ataque. Olha os caras chegando. Boa deixadinha. O chute, Sanches. Vamos lá. Vamos ganhar esse escanteio aí. Ai, ai, ai. Ansufati tirou mal. Tome. Já estou aqui na frente. Boa bola, mano. O Gart. Deixa para o Lucas correr, né? Vamos embora. Tem o Fofana entrando. Bola para o Fofana. Bolão. Cabeçada. Pegou o goleiro. Que defesa, velho. Escanteio. Vem o cruzamento. Ansufati. Pegou o goleiro. Cara, nada do Ney entrar, hein? Entrou o Sterling. Opa. Tentei lançar lá no meio da área. Sterling. Quase deu certo. Vamos dar uma força aqui. Acabei batendo no tome e me atrapalhei. Já cheguei no carrinho driblado. Meu Deus do céu, que perigo. Tira para frente, filho. Acabou. O Chelsea vence, mas foi um jogo muito pegado. A gente teve chance de fechar o caixão e fazer 3x1, mas acabei perdendo aquele gol na cara. Só que o Sanches pegou muita bola também, né? Salvou a gente. A gente teve nota 10 também. Mais uma boa partida, né? E o Moreira ali, jogando muito, tá? 9.2. E olha só, o Gart tem jogado bem, né? Acabou se machucando, mas só 5 dias fora. E a gente ganha o nosso primeiro prêmio individual nessa volta para o Chelsea, jogador do mês da Premier League. E outra coisa foi que o time não contratou ninguém mesmo nessa jornada de transferência. Depois dessa sequência de vitórias, a gente chega na segunda posição na Premier League, logo atrás do City, nosso ex-time, mano. Olha quem diria o City na primeira posição com 10 pontos, né? Mas eu lembro que a gente começou bem também na temporada passada, né? E depois o City foi, ó, ladeira abaixo. Eles têm 3 vitórias no empate, a mesma campanha, só que o saldo de gol deles está 1 a mais. Eles estão com 5, a gente com 4. Mas eu não vejo a hora de enfrentar esse City. Eu não vejo a hora. E chegamos no nível 49. Então tem mais um nível ainda. Pensei que a gente estava chegando no 50 agora. Chegamos no 49. Vou equipar aqui em voleio mesmo, tá? Pra ver se a gente marca uns golaços. Essa é a verdade. Então, ó, a gente vai pra 86 e agora 89 em voleio. Vai sobrar 1 ponto de habilidade ainda. Esse 1 pontinho vai em pênalti. Vamos deixar assim por enquanto. Qualquer coisa depois eu tiro de pênalti e boto em outra coisa. Vamos enfrentar aí o Sol Hampton e é o mesmo time. Se manda o Lucas. Lucas roubou a bola, bota na frente. Ganhou. Dá uma olhadinha no Fofana, foi pro Lu com o cu. Cabeçada no cantinho. Moreira Júnior já roubando a bola, tocando bem no Lucas. Procurando o Fofana. Fofana, que bolão pro Lucas. Olha a batida. Passou perto. Passou perto. A bola deu uma subidinha, mas a gente chegou bem, cara. A gente domina, escapa do marcador aqui. Já vai dando uma canseira grande aqui no lateral. Se manda o Lucas. Vem o cruzamento, bola pro Fofana. Fofana falhou. Bateu. Pra fora. Rapaz, que pressão do Chelsea. Foi escanteio, tá? Cruzamento. No concurso, tentou, não deu. Boa, a bola no Tome. Tome tocou no Lucas, dando um pouquinho mais forte, hein, Tome. Cuidado, Aribô. Tentou o chute, Sanches. Rapaz, que passe foi esse, Sanches. Deu certo. A gente deu uma bonita escapada aqui. Vai levando. Já tocou pro Nukunku. Boa jogada. Lá vem ele. Protegeu. Vai, Nukunku. Bateu firme. Gol. Belíssima jogada do Chelsea. Olha como a gente tocou bem. O Nukunku protegeu bem. E lembrando bastante aquele Nukunku da primeira temporada, né? Que ele fazia isso muito. Ele chutava bem, dava assistência. Ele chegava bem no ataque. O da segunda temporada não foi tão bom. Mas parece que nessa nova passagem aqui, o Nukunku tá lembrando aquele da primeira temporada. Boa. Volante funcionando. Funcionando. Fofana. Lucas. Nukunku. Boa jogada. Escapamos aqui na pedalada. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. De novo. O time trabalhando ali, ó. Brigando. Quase roubou a bola. Os caras chegando. Tocando bem. Cuidado. Cuidado com ele. Ele é esse Chelsea, mano. Lei do ex. Pode aparecer com ele. Fecha, fecha, fecha. Isso. Fofana toca no Lucas. Tem um 34 com a gente. Ele quase roubou a bola. Boa jogada. Lá vai o Tommy. Tommy carrega. Cruzou. Voltou pro Lucas. Colocado. Pegou o goleiro. Defesaço. Cruzamento. Cuidado. Sanches. Gigante. Tira daí. Tira daí. Sterling tirou. Meio estranho. O Gart foi bem. O Gart joga muito, mano. Na moral mesmo, cara. O maluco é brabo. Cruzamento. Tira bem. Kimi Jaé voltou pra ele. Kimi Jaé voltou de novo. O Sanches. Rapaz. Olha o Martel no meio de todo mundo ali. Foi estranho o Sanches nesse passe dele. Vamos, time. Tem que tirar a bola aí. Manter a bola. Usa o corpo. Ó, eu tô sozinho lá, mano. Isso, Gart. Bolão. Virar esse jogo. Boa bola. Sterling. Vai, time. Fofana, fofana, fofana. Golaz. 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 Cara, é um time que cria demais e cria bem. O Chelsea faz o segundo. E como é bom ter um atacante que funciona e um ponto esquerdo que funciona, né? Porque no City o Foden não existia. O Ralo, apesar de fazer muito gol, ele desligava o tempo todo. O Fofana é muito mais ligado. Eu acho que é por causa da tática, manos. Aquelas táticas que joga, tem pressão, equilibrado. Essas paradas aí. Já falei pra vocês, né? Eu acho que é isso. Cara, sei lá. O meu City... No meu save, o City tá bugado. Final de jogo, outra vitória do Chelsea. Fofana e no Cuncú marcaram. A gente vence mais uma. A gente teve nota 9, mas o melhor da partida foi o Sterling. É, 9.2. E se liga nessa notícia aqui, ó. O Lucas segue arrebentando. Essa volta aqui tá sensacional, né? A gente tá jogando muita bola. Cara, agora é estreia. Numa liga que a gente nunca jogou. Numa Copa, né? Liga, Copa. Enfim, vocês entenderam. O F Europa League. Essa a gente nunca jogou. A gente vai estrear contra o Gank dentro de casa. Será que o treinador vai botar o Neymar pra jogar? Mano, eu tô na expectativa. Eu queria ver o Ney jogando junto comigo, pô. Nada. Esse é o time titular que ele tem usado sempre, né? Esse aqui é o titular mesmo. O Sterling até jogou no jogo passado, mas o Moreira tem jogado mais vezes na ponta esquerda e tem jogado bem. Assim como o Sterling foi no jogo passado. Vamos lá, hein? A gente já tem a chance de fazer aqui, ó. Um ataque. Puxa. Já toca no Nukunku. Nukunku toca. Olha o lançamento. Abati! E dá quase um bonito gol. Cara, esse Chelsea joga um futebol muito lindo. Na moral mesmo, cara. Que isso. Descantei. Cruzamento. Olha o chute do Kimi já é. Vamos, time. Moreira. Solta no Lucas. Boa jogada. Cruzou pra trás. Tira ali a zaga. Só dá a Chelsea. Nukunku. Agora demorou um pouquinho, né? Boa, boa recuperação do Nukunku. Ganhou. Já toquei no Fofana. Vamos ver que o Fofana vai aprontar. Ele tenta um passe ali mais difícil. Nukunku chegou dividindo. Boa bola. Vamos abrir lá no Moreira. Aí, ó. Aí, ó. Ai, voltou no Moreira. Tentou, brigou, ganhou. Chegou na gente. Que isso. Ó os caras chegando. Galarza. Abriu lá na ponta. Sábio. Tocou atrás. Tolo. Boa. Ó o Gart. Ó como joga o Gart. Como joga o menino Gart. Boa bola no Fofana. Ele serviu e serviu bem. O Nukunku dominou. Vai o Nukunku. Bateu firme. Esse goleiro tá jogando demais. Esse goleiro tá jogando demais. Escanteio. Cruzamento. Saiu bem de novo, velho. Traz pro meio. Lá vem ele. A batida colocada. Pegou o goleiro. Ó o camisa 10. Na habilidade. Já toca no Nukunku. Fofana. Abriu bem no Moreira. Vem. Tá apertado aqui. Calma. Calma. Isso. Joga bem. Joga bem o time. Vem o cruzamento. A gente vai brigar na cabeça. Não deu. Nossa. Linda. Linda. Bolão pro Moreira. Lá vem ele. Dominou. Girou. Fofana. Bateu. Pegou o goleiro. Que isso. Escanteio. Vem o cruzamento. Cara, nosso cruzamento não tá indo, né? Lá do outro lado. De novo vem o Chelsea. Ansufati. Toca no Lucas. Tentou o chute. Não deu. Escanteio de novo. Cruzamento. Que defesa. Voltou pra ele. Traz pro meio. Vem a bomba. Bateu mal, mas deu sorte. O que é isso? Ah, não. O que foi isso agora? Olha a pressão do time, hein? Estamos aqui em cima fazendo pressão. Quase roubamos. Valeu a pressão. Boa, Nuno Mendes. Moreira. A gente consegue ficar com a bola. Toca no Nuno Mendes. É pressão do Chelsea. O Chelsea quer o gol. Nuno Mendes. A gente consegue girar. Escapou. Sai daí. Bola lá na ponta. Pro tome. Ó o tome. Escanteio. É pressão do Chelsea o jogo todo, mano. Tem um escanteio. Cruzamento. Mas fechado. Não. Ai, ai, ai. Cuidado. Tocou mal, não. Tocou bem. Os caras tão lindos. Primeira vez que eles vão conseguir chegar. Oh, a zaga funcionando. Ansufati. Tocou bem. Bola pro Berardi. Ai, Berardi. O que você fez, cara? Matou nosso ataque e ainda deu contra-ataque pros caras. Olha o Martel quase roubando. Boa, Nuno Mendes. Final de partida. Um empate bem decepcionante. Pelo que a gente jogou. Pelo que o Chelsea produziu, tá? Jogou muita bola. Merecia muita vitória. E aí eu não concordo com a nota, né? Nossa nota foi baixa do time inteiro, mas foi uma das melhores partidas do time da temporada. E aí as notas não fizeram sentido nenhum. É, rapaziada. Fizemos nossa estreia na UEFA Europa League, hein? A gente nunca tinha jogado essa liga. Barcopa, liga. Enfim, fizemos nossa estreia na UEFA Europa League. Acabamos e empatamos, mas o time jogou bem. E como é bom estar jogando no Chelsea. Eu só tô repetindo isso porque, mano, nossa, minha... Olha, não fez bem pra minha cabeça. Não tô falando nem da série. Pra mim mesmo. Eu, que tô gravando aqui pro Lucas, não fez bem em jogar no City. É muito chato, irritante. Começa a afetar mentalmente o bagulho de tão quebrado que é. No City é muito mais delicinha. Mesmo não vencendo, mesmo passando sufoco também. Às vezes quase tomando gol. Mas o time cria, joga, os volantes funcionam. Meu Deus do céu. O ponto esquerdo funciona também. Então é isso. Tô feliz demais. A gente vai caçar esse City aqui, tá? Tamo junto. E também queremos logo ver o encontro de Ney e Lucas, né? Tomara que role logo. Valeu, rapaziada. E até o próximo vídeo.